. Obrigado. 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 Desculpa, Charles. Faz aí o primeiro ponto na série de cinco. O centro vai cair de um a zero. Charles, você não fica na frente da câmera, por favor. Tem um guaravita também, pai. Obrigado. 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 Rei-se. A gente não conseguiu descolar a bola do russinho no chá, tirou a bola do russinho da boca. A gente não conseguiu descolar. A gente não conseguiu descolar a sinuca, mas ainda se defendeu na tabela. Russinho aí, vai dar a sinuca. Fim boa em volta. O chá me estira aí a bola. Foi aí tentando matar a bola, não conseguiu. Cidinho, Cidinho. Oi, Cidinho. Que momento que você chegou? Eu não vi não. Tentando desarmar a bola do chá. Olha aí. Que tacada eu derronci. Quase matou agora. Tá com as três bolas na boca aí o chá tem a chance de trocar. Tranca aí a parada e faz seu primeiro ponto empatando o jogo. Fala meu amigo Itam, boa noite. Fala meu amigo Gaguinho da Pipa. Ele que não é melhor do que ninguém, mas é apenas o diferente dos iguais. Ele que precisa ter a outra. Vem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Um Boa noite, jogão aí de sinuca, o Charles está dando partido, ele sai e tira uma para o Recinto. Recinto dando partido no dinheiro de 2.000 para 1.500, o Recinto está com 2.000, Charles fez 1.500, o placar aí atual é de 2 a 1 para o Recinto. E aí, tirando a bola, o Charles que estava armado. E aí, tirando a bola, o Charles está dando partido, ele sai e tira uma para o Recinto. Olha aí a tacada do Charles. Conseguiu desarmar a bola do Lucinha, arrumou a dele. Olha aí a tacada do Charles. E aí, desarmou a bola do Charles, ou na mesa apertada, né? Ela consegue fazer com que o jogador não conseguia tirar a bola do outro aí da boca sem matar. E aí, tirando a bola do Charles, estava praticamente armado. E aí, tirando a bola do Charles, estava praticamente armado. E aí, assim, tentando dar uma cinta, não conseguiu. Ainda conseguiu defender a bola do que ela pegou ali. Olha aí. Olha aí. E aí, assim, não conseguiu dar a santa que ele queria. Saiu assim, não tem chave aí 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 E 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 aí